Eu sou a mosca que bozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que bozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que bozou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbisar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbisar E não adianta vir me detetizar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Quero, quero a mosca, meu irmão Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar E não adianta vir me detetizar Pois nem o DTT pode assim me exterminar Porque cê mata uma e vem outra em meu lugar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que perturba o seu sono Eu sou a mosca no seu quarto a zumbizar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Mas eu sou a mosca que pousou em sua sopa Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar Eu sou a mosca que pintou pra lhe abusar